Função Layer e Split Para você acessar a função de Layer, primeiramente escolha um instrumento como referência, nesse caso aqui como exemplo eu vou usar o Berlin, e vou apertar uma vez a função Layer. O 1 significa Upper 1 e o 2 significa Upper 2. Para que você habilite a função Upper 2, desça o cursor, se ele estiver apagado dessa forma, significa que o Layer está habilitado. Então para você desabilitar o Layer, desça mais uma vez até o L de Layer, e desabilite teclando no botão da esquerda. Ok. Agora subindo até o Upper 2, vou teclar em Enter para mudar o instrumento que vai somar com o Piano Berlin. No caso aqui eu tenho o Synth Pad. Para você mudar o instrumento, tecle no botão da direita, e Enter para escolher, no caso aqui, o Strings 1. Para desabilitar a função de Layer, aperte Layer apenas uma vez, e aí voltará ao único timbre de início, no caso do Piano Berlin. Agora para você habilitar a função de Split, tecle novamente em Layer uma vez, e desça o cursor até Upper 2, e agora o botão da esquerda, desabilite o Layer. Estando com os três risquinhos, significa que ele já está desligado. Agora vou descer o cursor uma vez, do Sol 3 até Lower e definir o instrumento do Split. Nesse caso, do Sol 3 até o final, eu tenho o som de Piano, e do Fá Sustenido. Para toda a região grave, eu tenho aqui, por exemplo, um som de baixo com um prato de Raid. Para você mudar esse instrumento da mão esquerda, basta teclar no botão da direita, e escolher o instrumento, com o Enter aqui também, e mudar o instrumento. Escolher um outro piano, algum órgão. Para você voltar ao piano, normalmente, da mesma forma que a gente fez no Layer, basta apertar Layer uma vez, e ele voltará ao piano no modo Standard. Ano é is 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 Legenda Adriana Zanotto